Eu sou a Capitão Lustosa, sou cirurgião dentista da Força Aérea Brasileira, sirvo na Odontoclínica de Aeronáutica de Brasília, que está localizada no Distrito Federal, e eu ingressei na Força Aérea em 2009. Eu me graduei em Odontologia em 1999 e fiz pós-graduação em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E depois dessa pós-graduação, ingressei como oficial temporária do Exército Brasileiro. E essa experiência como oficial temporária estimulou em mim o interesse de seguir a carreira militar. E aí, a partir daí, eu decidi exercer a Odontologia dentro de uma carreira militar e optei por fazer o concurso para ser dentista da Força Aérea Brasileira. Dentro do nosso curso de formação militar, a gente é treinado para aprender a ser dentista e ser militar. A qualquer momento, a gente pode ser acionado como militar para exercer a nossa função de militar. E a gente está preparado para, a qualquer momento, se for necessário, a gente atuar em defesa do Brasil, de acordo com o chamamento que a gente receber. Os pacientes que a gente atende aqui, eles têm que estar constantemente sendo verificados através de inspeções de saúde, para que eles possam exercer as suas atividades de forma plena e satisfatória. A Força Aérea, para mim, ela me fornece subsídios para eu atuar como cirurgiã dentista e isso me deixa extremamente lisonjeada. Essa atuação e de estar representando o meu país através da profissão que eu escolhi para exercer, que é a Odontologia. A Força Aérea